Oi, gente! Que bom ter vocês aqui. Mais um dia pra quê? Pra uma receita deliciosa. Porque esse dia de gravação tá realmente feliz pra uma grávida. Eu amo, gente! Eu amo uma coisa chamada leitininho. Sim, tô falando marca. Podem me patrocinar, porque eu sou assim. Eu amo leitininho. Eu gosto de misturar esse pozinho aqui, assim, ó. Só com água e açúcar, fazer um creminho e comer de colher, vendo sessão da tarde. Entendeu? Porque eu sou dessas. E aí, tem uma outra coisa que eu amo. Que é mousse. E hoje eu vou fazer um mousse de leitininho. Você quer uma coisa melhor que isso? É complicadíssimo. Você só precisa de três ingredientes e um liquidificador. Não é maravilhoso? Música Música Se inscreva. Olha, vamos lá para a nossa receita fácil, prática, rápida. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui, ó, umas gelatinas sem sabor e vamos hidratá-la. Como é que a gente hidrata esse negócio? A gente mistura em 5 colheres de água. Deixa ela hidratando aqui assim, ó, bonitinha. Vocês vão ver que ela vai ficar assim, ó, vai ficar sequinha. Agora a gente vai bater as nossas coisas. Vocês vão ver, ó, a gente vai pegar aqui, colocar o nosso creme de leite. Ó, agora eu vou colocar o leite condensado. Aqui tem uma lata e meia de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite e acho que uma xícara e meia de leite ninho. Mas a descrição tá aqui embaixo, tá? Então fica mais fácil pra vocês acompanharem. E o leite em pó, que é o leite ninho. Porque leite em pó não é igual ao leite ninho, gente, desculpa. E aí a gente bate. Ah, Milena, meu liquidificador, bate na mão, gente. Isso aqui é muito simples também de bater na mão. Vou soltar um pouco aqui a lateral, só pra facilitar a vida aqui assim, ó, um pouquinho. Agora, eu tava lamendo a colher aqui mesmo. Tava, devo tá suja, devo. Eu vou, ó, nossa gelatina hidratou. Ó como ela ficou durinha, tá vendo? Eu vou colocar isso aqui 15 segundos, não é mais e não é menos, no micro-ondas, pra misturar aqui com a nossa misturinha batida. Nossa gelatina já derreteu. E agora eu vou dar só mais uma batidinha nela aqui, ó, ó. E está praticamente pronta a nossa luz. Olha que coisa linda, gente. Você pode colocar ela em potinhos unitários, você pode colocar numa travessa bonita assim. Você pode colocar onde você quiser. E agora ela vai ficar pelo menos umas 4 horas na geladeira. E aí eu vou mostrar pra vocês como ela fica ruim. Claro que pra facilitar a nossa vida, eu não vou fazer minha equipe ficar 3 horas, 4 horas esperando uma moça gelar. Eu já tenho uma aqui, ó, prontinha pra vocês. E aí a gente pega essa moça aqui, aí você pode decorar do jeito que você quiser. Você pode fazer uma ganache com chocolate derretido e creme de leite. Colocar em cima e deixar mais um pouquinho na geladeira, pra ficar assim, leite ninho com chocolate. Você pode colocar uns morangos. Você pode jogar o próprio leite ninho aqui em cima. Você pode o quê? Jogar um chocolate, ó. Só pra dar uma decoradinha. E vamos pra melhor parte desse vídeo. Claro que o que eu não sou boba e como eu sou em preparação, eu ainda deixei um pouquinho de chocolate aqui pra mim. Vocês querem? A minha sorte é que eu vou ficar com dois em casa. Esse e o que eu coloquei na geladeira, entendeu? E se eu te falar que amanhã não vai ter mais, você não vai acreditar. Eu não sabia o quanto isso era bom. É a primeira vez que eu faço essa receita. Eu tô falando sério. Assina esse canal. Se inscreve aqui, ó. Se inscreve. Aciona o joinha. O sininho. Só que merece todos os sinos de todas as igrejas mais badaladas do país para avisar com essa receita. Até a próxima receita. Espero vocês aqui. Até. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.